Esse é o maior veículo já construído pelo homem, chamado Nock Nevis. O Nock Nevis é um super petroleiro antes conhecido como Sea Wise Giant, Happy Giant e Jirevicans. Rapaz, não sei falar esses trens de inglês não. Tomado, hein? Ele foi construído entre os anos de 1979 e 1981. O super petroleiro é o maior navio do mundo, sendo, consequentemente, o mais pesado objeto móvel já construído pelo homem. Começou a navegar em 1981, batizado de Sea Wise Giant. Em 1988, foi bombardeado por caças iraquianos durante a Guerra do Irã e Iraque, sendo depois reformado, voltando a navegar em 1989, renomeado de Happy Giant. Em 1991, foi renomeado novamente como Jirevican, nome pelo qual se tornou mundialmente famoso. Em 2004, deixou de navegar e transportar petróleo. Foi novamente renomeado como Nock Nevis e passou a funcionar como um navio FSO, sigla em inglês para Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência. Isso no Catar, para Maersk Oil. Devido ao seu grande calado, que é o casco submerso, não podia navegar pelo Canal da Mancha, Canal de Suez e Canal do Panamá. Esse gigante tinha 458,46 metros de comprimento, equivalente a quatro campos de futebol, e 68,8 metros de boca, ou seja, a largura. O calado, que é o casco que fica submerso, de 29,8 metros, equivalente a um prédio de oito andares. Esse monstro carregado pesava 564.763 toneladas, igual a quase 600 milhões de quilos, equivalente ao peso de mil Airbus A380 carregados, e mais de cinco vezes o peso de um porta-aviões classe Nimitz, deslocando no total 657 mil toneladas. Papai! Ele possuía 46 tanques capazes de armazenar 674 mil metros cúbicos, ou 4.240.687 barris de petróleo, equivalente a 18 mil caminhões tanques. Para você ter noção, no Convés de 31.541 metros quadrados, a tripulação, cerca de 40 homens, costumavam andar de bicicleta para ganhar tempo. Só o leme desse bichano pesava 230 toneladas, o peso de um Airbus A330, e só a hélice, 50 toneladas, equivalente ao peso de um jatinho Gulfstream G550. Cara, que da hora, nossa. É só eu que amo navios também? Impressionante, cara, nossa. Para você ter noção do tamanho disso, em virtude de sua enorme dimensão, poucos portos no mundo podiam recebê-lo, e geralmente, o superpetroleiro não atracava, e descarregava o petróleo em navios menores, em pleno alto mar. Enquanto um carro faz curva em um raio de 10 metros, o Nokia só consegue fazer curvas em um raio de 3,7 quilômetros, e na velocidade máxima, para parar totalmente, precisava de 10 quilômetros. Em 2009, uma empresa de desmantelamento de navios indiana comprou o petroleiro, que foi renomeado com a denominação Monte, para sua última viagem, em dezembro daquele ano. Após os procedimentos de alfândega e de registro de entrada do navio na Índia, ele foi levado para Lang, o maior local de desmonte de navios do mundo, e encalhado em uma de suas praias para a demolição e aproveitamento do aço como sucata. No começo de janeiro de 2010, o maior navio do mundo começou a ser desmontado, em uma operação que durou cerca de um ano, em função de seu porte gigantesco e das técnicas rudimentares utilizadas pelos sucateiros indianos. A sua âncora foi preservada e mantida no Museu Marítimo de Hong Kong. O Knocknivas é considerado o navio mais longo já construído. Com seus 458,46 metros de comprimento, o superpetroleiro superava a altura de muitos dos edifícios mais altos do mundo hoje. Embora um pouco menor do que o Taipei 101, de 509 metros, era maior do que o Petronas Twin Towers, de 451,90 metros. O valor do navio, não sabemos dizer, provavelmente alguns bilhões de dólares, quando foi construído. Mas a carga de óleo que ele transportava chegava a valer 200 milhões de dólares, equivalente a um bilhão de reais. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe e até a próxima. Cá, tchau, tchau.